O WhatsApp e eu já tomou a atitude de levar para o prefeito o que está acontecendo Tá bom? Ou o senhor entra com a retratação agora ou é a tomada? Você representa quem? Eu! 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 Representa a gente Quem representa a gente? Ele está representando todos nós aqui Eu represento o espaço O espaço é de quem? O espaço é de quem? O espaço é público? O espaço é público? Eu vou falar uma coisa Aqui você não quer nada Aqui todos vão falar, se quiser Isso aqui é democracia, não é imposição Vou falar o seguinte Não, não, não Ele não quer falar, ele não quer saber gente Ele não quer saber Deixa eu falar, deixa eu falar O senhor, o que? Não, não, não Para aí, para aí Para aí, para aí Você está expulso da feira Você está expulso da feira Não volte aqui Você é que vai embora Você é que vai embora Vai embora você Eu não gosto de bater em velho Vai embora, você está expulso da feira Eu venho, eu sou da feira Desde lá do Riacho Grande Voltei, voltei Voltei Volte, voltei Achei de ABC, rádio.